Max Verstappen massacra a concorrência no grande prêmio do Bahrein, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, neste vídeo vou falar apenas de Red Bull e Ferrari porque senão eu ia fazer um vídeo de 30, 40 minutos e eu quero me ater àquele tempo que a gente está acostumado de 8 a 10 minutos ali para não ficar algo gigante. E aí o próximo vídeo vou falar mais sobre as outras equipes porque eu tenho muita coisa para comentar sobre o desempenho de Ferrari e Red Bull. Como vocês bem sabem eu acompanho com o live timing aberto e nessa corrida em específico eu quis testar o Multiviewer da Fórmula 1, que na verdade não é oficial da Fórmula 1 né, e coloquei várias onboards, alguns dados a mais e foi bem interessante porque pude ver a corrida de uma outra forma né, com outros olhos. E aí eu quero começar falando sobre a Ferrari, porque a Ferrari me surpreendeu positivamente, mesmo claro, não conseguindo por exemplo, bater de frente com o Verstappen. O Leclerc teve um problema com a temperatura dos seus pneus, ele estava tendo um problema com travamentos, eu estava falando com os membros que a gente conversa né, durante a prova, que o Leclerc estava travando na curva 10, bem no início ali da corrida ele já estava travando o pneu, e ou era erro né, ou era um erro do Leclerc, ele não estava conseguindo se encaixar com o carro, ou tinha algum problema e a Ferrari confirmou posteriormente que sim, você tinha um desequilíbrio em termos de temperatura. Isso pode ser tanto da tocada do piloto quanto do próprio carro mesmo, não está conseguindo gerar a temperatura ideal. Só que enquanto o Leclerc tinha esse problema e foi perdendo posições, o Carlos Sainz vinha num ritmo muito forte, e o Sainz pra mim foi o piloto do dia, claro, se você exclui o Verstappen da equação, mas já já eu chego no Verstappen, já já eu falo dele. Por que que o Carlos Sainz me surpreendeu bem? Porque eu quero que você olha esse gráfico, que é o seguinte, aí nós temos o ritmo de corrida do Pérez, que é o azul, e do Sainz que é a linha vermelha. Repare que no primeiro instinto, eles ficam oscilando porque é o período que eles estão pegando tráfego, então é normal que fique oscilando bastante. Só que no segundo instinto, onde a diferença é literalmente direta entre um e outro, o Pérez ali de cara pro vento, o Sainz logo atrás do Pérez, o ritmo de corrida ficou muito parelho, e eu gostei de ver o Sainz correndo basicamente o segundo instinto inteiro no mesmo ritmo do Sérgio Pérez. Foi muito legal de acompanhar. Quando o Pérez fazia 1.32.6, o Sainz fazia 1.32.6. Quando o Pérez fazia 1.32.2, o Sainz fazia 1.32.2. E assim ia sendo durante a corrida, foi assim durante a corrida. E eu fui falando em tempo real pros membros, né? Falando, olha, o Sainz tá na cola, o Sainz tá mantendo. Você viu que ele ficou ali sempre a dois segundos e pouco do Pérez, e foi mantendo, mantendo, mantendo. Por que que isso é interessante? Porque a Ferrari, que era uma equipe que a gente não tava contando tanto assim com um ritmo tão forte de corrida, talvez atrás da Mercedes, conseguiu, através do Sainz, andar no mesmo ritmo do Sérgio Pérez, que é uma Red Bull, que é o carro dominante, e já já eu vou falar sobre a Red Bull e sobre esse fator carro dominante do porquê que o Verstappen acabou me assustando. Então, enquanto os dois estavam na mesma balada, eu reparei que o Sainz, cara, conseguiu, e eu falei, se durante a temporada a Ferrari conseguia andar no mesmo ritmo do Pérez, teremos um campeonato interessante, principalmente de construtores. E aí eu vi uma pequena deficiência da Ferrari, que talvez nem seja tão deficiência assim, pode ser mais um mérito da Red Bull, que foi que no final do extint, aí sim, no final do extint, o Sainz começou a perder um pouco de fôlego nessa disputa. Então, se antes o Pérez fazia, por exemplo, um 32.6 e o Sainz também, aí o Sainz começou a fazer um 32.7, um 32.8, então ele foi começando a ficar pra trás, tanto é que a diferença aumentou pra 3 segundos e pouco, mostrando que o Pérez estava mesmo ali conseguindo abrir um pouquinho. E por que que a Red Bull abriu essa diferença? Bom, me parece que o carro da Red Bull é muito bom de gerenciar pneus, e você tem também o Fator Pérez, que é um piloto conhecido por conseguir levar os pneus durante muitas voltas num ritmo mais constante. Ele fez isso várias vezes ao longo da carreira dele, a gente às vezes pega muito no pé, né, porque o cara não tá andando perto do Verstappen, mas existem qualidades do piloto, o Pérez é um bom piloto. Então você ter um carro que trata muito bem os pneus, aliado a um piloto que sabe tratar bem os pneus também e ser constante, acabou ajudando muito naquele finalzinho de extint, e não só no final do segundo extint, mas também ali no terceiro extint, porque o Pérez estava de macio, e se é um piloto que torra pneu, no final da corrida seria atacado pelo Carlos Sainz. Então essa habilidade do Sérgio Pérez ajudou muito na manutenção dessa segunda posição na disputa direta com o Sainz. O Sainz no outro extint também foi andando ali mais ou menos na mesma balada, o Pérez era um pouquinho mais rápido porque estava de macio, mas depois foi ficando parelho porque o pneu duro do Sainz estava fazendo efeito. Então, de uma forma geral, eu gostei muito desse ritmo da Ferrari do Sainz contra o Pérez. E o Leclerc parece que mais para o final da corrida começou a se encaixar com o carro e começou a andar bem também. Não estava tão rápido quanto o Sainz, eu estava acompanhando o live timing certinho, e ele ainda estava com uma certa dificuldade com o carro, ainda fritou o pneu uma outra vez de novo, só que conseguiu ir fazendo tempos mais rápidos a ponto de brigar com o George Russell, por exemplo. Então a Ferrari me parece que começou a temporada vislumbrando um segundo lugar de construtores e quem sabe roubar uns pontos do Pérez quando for possível. Mas claro, a gente está pegando recorte de apenas uma corrida, é muito cedo para fazer qualquer conclusão, mas analisando o grande prêmio do Bahrein, gostei muito desse ritmo da Ferrari contra o Sérgio Pérez. E devo dizer, né, claro, falando de Ferrari, que tem a nova camiseta que eu já apresentei para vocês ontem, 2025 Hamilton Leclerc da Ferrari, lindíssima, entra lá na Paddock BR, tem também moletom, tem camiseta de todas as equipes e todos os pilotos, você não pode perder essa oportunidade, cupom RessacF1 para frete grátis e desconto. Compre lá quantas você quiser, quantos dias você quiser ficar comprando, fique à vontade. E aí eu vou para a segunda parte do vídeo, que é a Red Bull. E no caso da Red Bull, um comparativo direto entre Verstappen e Sérgio Pérez, porque é o seguinte, eu quero que você também olhe esse gráfico de ritmo de corrida dos dois. A linha azul aqui é o Verstappen e a branca é o Sérgio Pérez. No primeiro instinto, o Pérez estava com o tráfego, como já disse, então o comparativo não fica tão bom. O Verstappen estava de cara para o vento, inclusive o Verstappen estava sendo um segundo mais rápido por volta do que o segundo colocado. É bizarro. Só que aí no segundo instinto, você começa a ter um vislumbre melhor, porque o Pérez também pega ali de cara para o vento, e você vê que o Verstappen mantém uma diferença grande em termos de ritmo, chegando muitas vezes a bater também o segundo. O Verstappen, em média, foi oito décimos mais rápido por volta durante a primeira parte do segundo instinto. Depois ele diminui o ritmo e começa a ser cinco décimos, quatro décimos, seis décimos por volta na segunda parte. Ou seja, o Verstappen deu um banho no Sérgio Pérez. Um banho, assim, absurdo, maior do que o que estava acontecendo no início da temporada passada. Então isso me assustou. A performance do Verstappen contra os outros carros e contra o próprio companheiro me assustou. Por quê? Porque a tendência era ser que nem no início do ano passado. O Verstappen estava enfiando um segundo em todo mundo, mas o Pérez estava metendo meio segundo. Então o Pérez, no início do ano passado, andou muito bem. Só que o Pérez estava andando junto do Sainz e o Verstappen metendo oito décimos um segundo neles. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de pilotagem, de qualidade do piloto mesmo. Claro, pode ser que o Tchekko se encontre num acerto melhor numa outra corrida e tudo mais, só que no grande prêmio do Bahrein, o fator Verstappen rendeu a ele até mesmo um segundo por volta. Isso é assustador. Por isso que pra bater o Verstappen, só um outro gênio sentando ali naquele carro também. E aí você vê que no terceiro instint, o Verstappen se mantém mais rápido durante um bom tempo, e aí depois os tempos vão ficando até parelhos no final e tal, mas o Verstappen sempre se mantendo mais rápido, mesmo quando ele não quis mais acelerar tanto. Ele faz a melhor volta da corrida com o 32.600, que inclusive naquela ocasião foi dois segundos mais rápido que o Pérez, só que ali claramente ele usou toda a bateria, porque nas voltas seguintes ele foi dois segundos, um segundo mais lento que o Pérez. Então ele usou a bateria pra fazer aquela volta mais rápida e conseguir esse pontinho. Então o Verstappen literalmente massacrou a concorrência. Eu devo dizer isso, o Verstappen massacrou o que poderia ser uma concorrência pra ele no Grande Prêmio do Bahrein. Foi um passeio, as pessoas já estão reclamando, né, falando vai ser mais uma temporada ruim em termos de competitividade. Eu acho que tem tudo pra ser mesmo um repeteco de 2023, eu acho que tem tudo pra ser. E é aquele negócio, tira o Verstappen da corrida e você teve uma corridaça sem a gente saber quem ia vencer até o final. Agora coloca o Verstappen, realmente acabou na segunda volta basicamente a corrida. Devo dizer também que o Verstappen não fez grandes correções, não cometeu assim grandes erros. Ele tava muito confortável com o carro, ao contrário do Leclerc, por exemplo, com a Ferrari. O Verstappen tava muito confortável. O conceito funciona, pelo visto. E a gente deve ter batalha mesmo só nos qualifins, porque na corrida, a não ser que alguma equipe dê um salto que nem a McLaren deu ano passado, dificilmente vão chegar na Red Bull. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Tem links da Amazon aí pra você, produtos da Amazon selecionados. E tem a Instant Gaming ontem, inclusive. O pessoal comprou bastante ontem. Teve algum lançamento? Vocês compraram bastante lá a jogo. Eu vou dar uma olhada em quais jogos foram, porque fiquei até curioso. Mas é isso. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!